Saudações a todos, aqui Marcos falando. Bom, nosso vídeo de hoje eu vou abordar um assunto para vocês que se chama hashtags. Eu vou dizer para vocês, eu vou tentar gente de uma forma simplificada, vou tentar desmistificar esse assunto. E tentar mostrar assim de uma forma mais simplista, uma explicação mais simplista, sem usar muitos termos técnicos. Para ver se todo mundo aí consegue entender. Por incrível que pareça, eu assisti alguns tutoriais no Youtube, assim sem querer, não estou aqui para criticar ninguém, mas o pessoal aí exagera um pouco na parte técnica, o pessoal da avançada, da tecnologia da informação, que são usuários avançados, acabam carregando muito em termos técnicos e acaba ninguém entendendo nada. Quer dizer, só eles mesmos entendem o vídeo que eles mesmos criaram. Então não tem sentido isso, se eu fizer isso aqui, gente, não tem sentido. O objetivo é que todos assistam esse vídeo e possam entender o conteúdo. O principal aqui é o conteúdo. Até com relação a isso, tem alguns usuários por e-mail que me perguntam por que eu não apareço nos vídeos. Na verdade, é porque não é necessário. Eu não sou aqui a estrela, a estrela aqui é o conteúdo. As pessoas estão interessadas em aprender. Não sou eu. De qualquer maneira, eu botei a fotinho no canto ali, essa página que vocês estão vendo é a minha página comercial no Facebook. Mas não é por isso que eu estou mostrando, ela vai servir como exemplo também. Logo, logo eu vou exemplificar para vocês sobre as hashtags. Eu vou fazer uma demonstração aqui dentro da minha página. Não estou mostrando para propaganda nem nada. Bom, rapidamente eu queria dizer também, gente, que os meus vídeos, eles são muito bem explicativos. Eu procuro explicar bastante. Às vezes eu falo até bastante mais adiante o seu vídeo ali. Tem a barrinha embaixo ali. Eu acredito assim que os que são usuários básicos, ou aquele usuário zero, que não sabe quase nada de informática, é que deve assistir, porque sempre tem ali algo novo ali. Mas quem já sabe, adiante o vídeo. Ou até não assista. Se já sabe o conteúdo, já conhece, não deve assistir, tá, gente. Porque eu sempre procuro gravar os meus vídeos. O meu foco, sempre o meu foco, eu procuro atingir o povo, os usuários assim, zero. Primeiro esses usuários que não sabem nada de informática e estão querendo aprender, estão precisando aprender. E também aqueles usuários básicos, ou seja, que sabem muito pouco. E por incrível que pareça, tem muita gente ainda que não sabe o que é hashtag, ou se sabe, não sabe usar. Então eu vou explicar aqui para vocês de uma forma bem simplificada. Bom, começando é o seguinte. Vou entrar aqui na página da Wikipédia. Bom, o conceito de hashtag é o seguinte. Começando por tags, né. Primeiro aqui é o seguinte. Se procura pelo caractere que simboliza as hashtags. Veja a cerquilha. Tudo bem, é só uma observação aqui. Na verdade, a cerquilha seria o símbolo, né. Eu vou abrir aqui um editor de texto. Ou, aliás, nem precisa, desculpem. Está aqui, ó. A cerquilha é esse símbolozinho aqui, que vocês estão vendo. Então, diz o seguinte aqui. As tags são palavras-chave relevantes, ou termos associados a uma informação. Tópico ou discussão que deseja indexar de forma explícita do aplicativo Twitter. E também adicionado ao Facebook, Google+, ou Instagram. Então, resumindo essa informação, gente. Até tem esse trecho aqui, que diz, ó. Aqui, mais embaixo, aqui. As hashtags são compostas pela palavra-chave do assunto, antecedida pelo símbolo cerquilha. Isso aqui é importante, gente. Para criar uma hashtag, sempre ela tem que ser antecedida pelo símbolo cerquilha ou jogo da velha. Tem gente que bota no final. Aí não tem... Não é hashtag, tá. Não vai ter efeito nenhum, tá. Os motores de busca, eles sempre procuram pela hashtag, por esse tipo de hashtag, esse tipo de combinação, tá. Sempre a cerquilha no início. Quando for criar a tua hashtag, né. Então, aqui também as hashtags viram hiperlinks. Viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de busca, né. Ou seja, tu digitou ali a cerquilha. O que significa isso? Quando tu digitar a cerquilha mais uma palavra-chave determinada por ti, né. Tu vai escolher a palavra-chave, que seja uma palavra específica também, né. Não muito usual. Os próprios motores de busca já vão criar aquele link, já vão tornar aquele link indexável, né. Ou, digamos assim, que é editável pra outro lugar, né. Ele vai te levar pra outro lugar, né. Então, vai transformar aquilo ali num link. Seja Facebook, seja Instagram, seja qualquer tipo de redes sociais aí, Twitter. Então, vai acontecer isso. Isso é de forma automática, né. Bom, se eu pegar aqui outro site também, o conceito é bem parecido. Hashtags são palavras-chave utilizadas em redes sociais para relacionar o conteúdo de um texto. Imagem ou vídeo em assunto específico. Então, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, uma publicação no Facebook, etc, etc. Bom, gente. Trocando em miúdos, pra gente entender isso. Eu vou até abrir aqui agora o editor de texto. Se diz hash, vou botar aqui o símbolo mais. Tem gente que diz tag, tem até um S aqui, hashtags, né. Aliás, aqui é mais. Aqui é mais. Eu vou só dar aqui uma, vou aumentar essa fonte aqui pra facilitar, né. A nossa vida aqui, deixar bem grandão aqui. Vamos botar aqui um azul aqui, melhorar a cor aqui, tá. Pronto. Vou botar um vermelho aqui também pra diferenciar ali. Pronto, beleza. Então, isso aqui, gente, é assim, ó. Hashtag. Hashtag ou hashtags, né. Nada mais é que, se eu pegar essa palavra aqui, hash. Vejam bem como as coisas, às vezes, parecem complicadas, mas não são. Se eu entrar no Google Tradutor e traduzir a palavra hash. Não, não é isso aqui. Peraí que ele deu um errinho aqui. Pronto, ele completou. Hashtag, o que que é? Jogo da velha. Que é a? Serquilha, né. Se eu pegar aqui a segunda palavra, tags, aí deu na lógica, né. Se eu pegar tag, aí já não vai, não vai dar muito na lógica, mas tem uma certa, vou colocar aqui, traduzir, tag, né. Ele vai me dizer que é, vou mandar traduzir aqui. Às vezes, esse, ó, não traduziu, às vezes emperra isso aqui. Impressionante, né. Ó, às vezes não traduz, não sei por que, isso é um bugzinho do, 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 do. Eu tenho que até atualizar a página aqui, vamos atualizar. Mandar traduzir. Só pra mostrar pra vocês aqui, que é importante, né, pra deixar bem, bem explicado, bem colocado. Eu vou ter que abrir aqui, que emperrou, só rapidinho aqui, deixa eu carregar de novo a página. Dr. Google, nem o Dr. Google é perfeito, né. Vamos botar aqui, tag, pronto, etiqueta, tá. Então, a tradução de tag seria etiquetas, ou etiquetas, né, se for tags no plural. Então, assim, pra gente terminar e resumir isso aqui, hash, jogo da velha, mais tag, etiqueta. Então, é uma associação, na verdade, tags aqui, se a gente, tags seria então, vamos retirar a etiqueta, vamos retirar a etiqueta, vamos colocar palavra, chave. Então, aqui, hash seria o símbolo, cerquilha é o jogo da velha, mais a combinação, mais a combinação de uma palavra-chave, que pode ser escolhida por você e determinada, né. Então, o formato pra te criar uma hashtag é esse. É, a cerquilha sempre antecedendo a palavra, nunca no final, porque aí não vai dar certo. E mais a palavra-chave, que pode ser qualquer palavra, gente. Só que, essa palavra, ela deve ser uma palavra específica. Já que ela vai virar um termo de busca, ela não deve ser qualquer palavra. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, hashtag receitas, ó, isso aqui não serve pra nada. Que eu vou pesquisar lá, vou colocar no navegador, existe bilhões de receitas na internet registradas. E provavelmente deve existir trilhões de hashtags nesse formato receitas. Então, isso aqui, gente, não serve pra nada, tá, não tem sentido nenhum. Agora, se eu pegar a minha hashtag que eu criei, é, jogo da velha, mais mgmiceu, que faz referência lá a minha página inicial, ou a minha página no Facebook, vou colocar aqui a minha página inicial, ó, que o nome dela aqui é mgmiceu, o nome principal, ou no Facebook também eu coloquei e registrei como mgmiceu informática. Então, se eu criar essa tag, já vai mudar a pesquisa. Já vai reduzir os itens de pesquisa e já, o usuário já vai me achar com maior facilidade. Como, eu vou mostrar isso pra vocês agora, como realmente isso faz diferença, tá. Eu vou aqui nos motores de busca, já deixei até pronto, gente, pra simplificar, tá. Ó, eu vou aqui primeiro no Google, eu pesquisei no Google, usei a minha hashtag, ele achou somente a minha página. Agora, vejam o que acontece, eu vou apagar isso aqui, eu vou digitar primeiro só micel e vou pesquisar. Olha o que acontece, achou um monte de coisa e o meu conteúdo mesmo, que não é a minha página, ele colocou aqui, ó. Tá, isso aqui é um vídeo que eu tenho no YouTube, tá, não é a minha página. Então, sem o hashtag, ele nem localizou a minha página. Se eu pegar e colocar mgmcell, acrescentar o mg, não muda também praticamente nada. A pesquisa continua da mesma forma. Provavelmente a minha página eu vou achar lá no final, lá, se eu começar a rolar aqui, talvez na segunda ou terceira página, tá. Mas se eu digitar agora a cerquilha ou o jogo da velha e mandar pesquisar, vejam o que aconteceu. Ele localizou somente a minha página. Vou até abrir aqui numa nova página pra você certificar que realmente é ela. Ó, aqui, botar na página inicial, tá aqui, ó. Então, por que que ele fez isso? Por que que o motor de busca da Google achou só a minha página? Porque somente eu tenho essa hashtag aqui. E por que que somente eu tenho? Porque esta palavra mgmcell, gente, ela é específica. Ninguém ainda registrou essa hashtag. Deu pra entender agora? Eu acho que vocês entenderam a importância das hashtags. Funciona assim, então. Então, seguindo aqui com os testes, rapidinho, pra não ficar muito longo esse vídeo. Eu pesquisei no Google. Agora, depois eu entrei no motor de busca do Bing, né, Microsoft, né. Tá aqui. Pesquisei com a hashtag, olha o que aconteceu. Ele pesquisou vários itens, mas ele colocou a minha página em primeiro lugar. Então, mesmo não sendo, mesmo não sendo aqui, ó. Mesmo não sendo o Google, o motor de busca Bing da Microsoft, ele acabou localizando e colocou. E isso, gente, vai se repetir em qualquer motor de busca. Eu pesquisei aqui no Yahoo, pesquisas, fez a mesma coisa também, ó. Vejam só. Colocou vários itens, mas ele colocou a minha página em primeiro lugar. Porque só eu tenho essa hashtag, certo? Isso também funciona, gente, no Facebook. Eu vou entrar aqui no... Aqui eu tenho a minha página no Facebook, ó. E vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma publicação aqui. E coloquei aqui a hashtag, ó. A hashtag MGMCL. E aí coloquei esse texto aqui, tá. Vejam só que eu intitulei, tá. Vocês têm que sempre colocar, assim, primeiro como título a hashtag. Criar nesse formato. E depois coloca ali abaixo o seu conteúdo, o seu vídeo, o seu comentário, etc. Que aí a pessoa vai achar com mais rapidez. Como? Vou mostrar pra vocês. Vou abrir um novo navegador aqui. Com um outro usuário do Facebook, tá. Não vou pesquisar com o meu mesmo, que não vai dar em nada, tá. Então, rapidinho aqui, vou entrar no Facebook. Pra demonstrar pra vocês a importância disso. Tem até alguns colegas aí. Eu assisti alguns vídeos antes de gravar esse, tá. E tem alguns colegas que afirmaram nos seus vídeos que o hashtag não funciona pro Facebook. Não funciona direito. Funciona. E eu vou mostrar aqui pra vocês, tá. Só que assim, não funciona pra alguns perfis que não são corretos. Públicos. Aí pode não funcionar direito. No caso, o meu perfil é público. A minha página lá comercial no Facebook é pública, né, gente. Mas só isso. Pode ter alguma restrição ali. Mas fora isso, sendo... A maioria tem perfis ou páginas públicas, né. Então, isso não chega a atrapalhar. Então, se eu pegar aqui dentro o Facebook, como um outro usuário, tá. Eu vou digitar primeiro, Missel. Ele achou aqui, ó. Vários conteúdos, tá. Primeiro conteúdo seria o meu perfil pessoal. Aliás, desculpa. Minha página comercial, tá. Que é essa página aqui, ó. Que é essa aqui, tá. Que ele localizou, tá. Essa é a minha página comercial aqui. Então, na pesquisa, ele já localizou em primeiro lugar, mesmo eu não achando a hashtag. Achou aqui uma página da minha irmã, do meu sobrinho, meu irmão, meu outro sobrinho, etc. Tá. Mas, vejam, ele reduziu a pesquisa, mas ainda não é o que eu quero. Eu quero chegar aqui, ó. Eu quero visualizar de forma rápida e direta. Eu não quero tudo isso aqui, ó. Todo esse conteúdo. Eu quero somente esse comentário aqui. Eu quero ler só isso aqui, ó. Aliás, só essa publicação aqui, ó. Certo. Quero fazer, então, uma pesquisa rápida e direta. Para isso que servem as hashtags. Elas facilitam a pesquisa e a localização. Então, não é ainda o que eu quero. Então, eu vou acrescentar aqui, mg, micel e vou pesquisar. Não mudou nada. Vocês podem ver, ó. Achou a minha página. Certo. O mesmo conteúdo. Mas, se eu digitar agora, cerquilha o jogo da velha, ahá, vejam o que aconteceu. Ele localizou a minha página, localizou alguns perfis aqui semelhantes, Mas, colocou o meu hashtag em primeiro lugar. E se eu pesquisar aqui, vejam o que vai acontecer. Vejam só, gente. Pesquisei, cliquei, aliás, desculpa. Vejam só o que aconteceu. Ele abriu exatamente aquela publicação que eu desejava. Que eu desejava ler. Eu quero ler só essa publicação. Mais nada. Então, está aqui, ó. Publicação. Estou trabalhando no Facebook, implementando alguns recursos. Vou abrir lá na minha página comercial para mostrar para vocês, ó. É exatamente o mesmo conteúdo. Certo. Então, gente, as hashtags servem para isso. Certo. Vou até fechar aqui que deu para exemplificar, né. Então, gente, as hashtags servem para isso. E são muito importantes. Por isso que é preciso, é necessário aprender, saber usar corretamente, né. Não colocar a cerquilha nunca no final, sempre na frente da palavra, da palavra-chave. Não criar palavras-chave muito longas, né. E, de preferência, de preferência não, quase que obrigatoriamente, criar palavras específicas. Como eu criei aqui, que MG e Micel. Micel é o meu sobrenome. MG é as iniciais do meu nome, né. Meu nome é Marcos Gomes Micel. Então, eu fiz uma combinação aqui. E deu certo. Porque ninguém tem essa hashtag. Então, gente, é por aí a ideia, tá. Para terminar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês. Também vou mostrar que funciona não só nas redes sociais, não só no Facebook, não só no Twitter, Instagram. Como funciona também no YouTube, tá. No YouTube, eu registrei uma outra hashtag também, que vai servir como exemplo. Que foi essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui. A hashtag que eu registrei foi Targos, né, mais as letras R, TF. Porque só Targos tinha muitas, né. E aqui na frente, a Serquilha, né. Só Targos tinham várias. Targos é esse programa que vocês estão vendo aqui, que eu estou escrevendo. Eu sou programador também. É um editor de texto, tá, gente. Mas, enfim, não é... Tem até vídeos lá, quem quiser assistir. Se informar mais sobre esse software, eu tenho vídeos lá postados no YouTube, tá. É só digitar essa hashtag aqui, entrar no YouTube e digitar essa hashtag e ele vai achar, tá. No navegador ele não acha ainda, porque eu criei agora essa hashtag. E tem um tempo também para os motores de busca processarem esse tipo de hashtag, né. Então, hoje ainda, eu criei agora de manhã. Então, essa aqui ele não acha ainda os motores de busca. Google, Yahoo e Bing, mas ele vai achar lá no YouTube, né. Então, eu vou minimizar para vocês. Vou mostrar. Vou abrir o YouTube como outro usuário, certo. Ou até mesmo o usuário visitante, deve funcionar. Vou digitar aqui o outro usuário que eu tenho aqui, que é MGMCell. Um canal aqui que eu não tenho nada, né, gente. É um canal que eu criei mais para teste. Meu canal é outro, tá. Olha, ele já colocou aqui, já pesquisou, mas eu vou retirar isso aqui. Já estou dentro do YouTube, tá, gente. Agora eu vou pesquisar assim, Targos. Somente Targos. Olha, ele já nem achou. Já achou aqui, colocou Targos com U, né. Olha, não achou nada, tá. Não deu em nada, não tem conteúdo nenhum meu aqui. Ninguém encontrou nada, né. Pesquisa insatisfatória, com insucesso, porque não achou, né. Agora, se eu pesquisar, se eu pesquisar, Serquilha, Targos, RTF, que foi a hashtag que eu criei, vejam o que acontece. Ele achou, ele localizou não só esse vídeo aqui principal, que foi aonde eu registrei essa hashtag, não só aqui, como também os outros vídeos relacionados com a palavra-chave Targos. Localizou todos os vídeos, gente. Então, realmente funciona e é muito importante saber usar as hashtags, tá. E como se aplica uma hashtag dentro do YouTube? Eu vou tentar entrar no meu canal aqui para mostrar para vocês. Eu tenho o atalho aqui dentro da própria página do Facebook. Então, eu vou mostrar para vocês ali. Eu vou pegar aquele vídeo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidamente, né. Sem ter que alongar muito o vídeo, né. Bom, eu vou aqui. Eu tenho um atalho aqui em cima também. Ó, esse é o meu canal do YouTube, tá. Aqui, aonde vai ser postado esse vídeo. Então, vocês vêm aqui, pode vir dentro do seu canal, gerenciador de vídeos. Vou mostrar só para vocês como é que eu criei a hashtag dentro do YouTube, como é que se cria. Tá, vou editar aquele vídeo lá em questão. Foi o primeiro vídeo que eu criei. Vou dar um editar. Na parte onde você está criando o vídeo, já vai ser visualizado aqui, gente. Aqui, a parte de cima, tá. Aparecem algumas miniaturas. Então, aqui, ó. Essa parte que é a descrição do vídeo. Abaixo da descrição, você tem o campo aqui para as tags, tá. Para colocar as tags. Ou hashtag também. Então, eu fiz só isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, eu digitei, tá. É, Serquilha, o jogo da velha. Mais Targos, mais RTF. E pressiona Enter, pronto. Ele vai colocar, não sei se ele vai aceitar a mesma hashtag. Vou pressionar Enter. Tá, registrou. Só isso, gente. É assim que se cria uma hashtag dentro do YouTube, certo? É dessa forma aqui. Não tem complicação, não tem mistério. Eu notei, mais uma vez repetindo, eu notei que os colegas aí complicam muito nessa parte. Carregam nas explicações técnicas. O vídeo acaba sendo técnico demais e acaba ninguém entendendo nada, tá. Que não tem sentido aí. Porque eu estou gravando um vídeo aqui. A minha expectativa é que todo mundo entenda, né. Porque senão não adianta, né. Se eu gravar um vídeo, gastar esse tempão todo e ninguém entender, não adianta nada. Ou ninguém assistir também, né, gente. Então, encerrando, gente, eu peço para vocês o seguinte. Eu vou até abrir aqui de novo o YouTube para fazer uma última demonstração. É o seguinte. Quando você abre o vídeo, eu vou abrir aqui de novo aqui, tá. Não vou deixar tocar o vídeo só para fazer uma demonstração. Por incrível que pareça, tem gente que ainda não sabe o que é joinha, tá. Então, eu vou abrir o vídeo aqui. Vou dar uma pausa, tá. Só para mostrar para vocês. Primeiro eu peço, assim. Eu vou mostrar isso aqui porque me fizeram algumas perguntas e tem gente que ainda não sabe, tá. Eu peço inscrevam-se no canal, por gentileza. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Basta clicar aqui nesse botão aqui. Clicar aqui. Nesse botão ao lado vai aparecer esse link. Clicou aqui, pronto. Já vai fazer uma inscrição, tá, gente. É muito fácil, muito rápido. Não tem que pagar nada, não dói nada, etc. Então, inscrevam-se no canal. E também dê um joinha. O joinha, o joinha, tem algumas pessoas que me perguntaram, por incrível que pareça. Mas a gente sempre esquece que ninguém nasce sabendo, né. Nem todo mundo sabe tudo, né. Então, aliás, ninguém sabe tudo, né. Então, a pessoa me perguntou, joinha é o seguinte. Quando a gente pede, dê um joinha. É, se você gostou do vídeo, clique em aqui, ó. Gostou, clique na setinha pra cima, na mãozinha pra cima. Ou, se não gostou, clique na mãozinha pra baixo. Isso é dar um joinha. Certo? Então, eu peço pra vocês, dê um joinha nos vídeos. Compartilhem aqui, ó. Quando clicar em compartilhar, tu vai poder compartilhar nas tuas redes sociais. Ó, aí aparece aqui, se você tiver Google+, clique no Google+, se tiver Facebook, clique no Facebook. Se tiver Twitter, etc. Seja sua rede social aqui, aparece várias. A que você tiver, você só vai clicar em cima e automaticamente ele já vai compartilhar, tá. Então, eu peço pra vocês, a gentileza, se gostaram, pra mim poder continuar esse trabalho, gente. Porque a única forma que eu, a única forma de eu saber que está dando certo, gente, é através de comentários. Comentem também, tá. Aqui embaixo aqui tem também comentários aqui, tá. A parte de, você vai ter aqui, ó, comentários, vai aparecer aqui a sua foto, sua fotinho. Você vai poder fazer comentários, como está esse aqui, tá. Comentem também, tá. Porque se não tiver, assim, gente, por exemplo, se não tiver nada, se não tiver compartilhamento, se não tiver comentários, se não tiver inscrição no canal, eu sou obrigado a encerrar esse canal. Eu sou obrigado a encerrar, porque aí, no meu entender, eu vou entender que não está dando certo, que ninguém está gostando. É, que não está tendo, eu não estou tentando, eu não estou conseguindo atingir o meu objetivo, que é, que todo mundo entenda com clareza. Então, gente, eu vou ser obrigado a encerrar o canal. Eu não vou poder mais continuar gravando vídeos, né, porque não terá, não terá nenhum sentido isso, né. Então, eu peço pra vocês aí, que dentro do possível, se gostou, se gostou do conteúdo, se achou legal, dê um joinha, comente, compartilhe, tá, pra gente continuar com esse trabalho aí, tá bom. Então, mais uma vez, agradeço a vocês por terem chegado até aqui, tá. E, falou aqui Marcos, e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.